E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver na nossa aula sobre cotagem, beleza? Então, quando a gente fala de cotagem, é em relação à dimensão, tá? Então, como a gente pode ver aqui na figura do exemplo, quando a gente fala de cotagem, é você colocar a dimensão na construção, tá? E o AutoCAD já tem uma ferramenta que é para você configurar a cota, tá? O estilo da cota que a gente fala, que é o Jim Stein, tá? Então, como tem que fazer? Você tem que criar a cota do zero, tá? Ela leva um pouco de trabalho. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fornecer para vocês já a cota pronta, tá? O estilo da cota pronta. Então, vocês só vão pegar a cota, colar no desenho de vocês e aí eu vou ensinar como que faz a cotagem, tá bom? Então, no caso aqui, né? Primeira coisa, né? Como sempre, vamos salvar nossa aula, né? Então, eu vou clicar aqui no salvar como. Então, aqui no caso vai ser aula 7, né? Aula 7, criando cota, cotagem, tá? Criando e desenhando cotas, tá? Beleza? Então, vamos lá. Verifica se você tem o layer da cota aqui, tá? Ó, eu vou habilitar aqui o layer da cota, beleza? E aí, vamos lá. Você vai lá naquele arquivo lá da Biblioteca Básica, que eu postei aqui no Teams, tá? Material de aula. Aqui, ó. Baixa o arquivo, tá? Que nem vocês fizeram na prancha, tá? Vem aqui, ó. Baixa. Beleza? Agora eu vou vir aqui e vou abrir esse arquivo, tá bom? Tá? Então, olha só. Como que vai funcionar? A cota, pra ela ficar correta no seu desenho, ela vai depender do tamanho do texto. E o tamanho do texto vai depender da escala que você tá trabalhando, tá? Então, no nosso caso, a gente tá trabalhando na escala 1 pra 50, tá bom? Então, a gente sabe que na escala 1 pra 50, o tamanho do texto é o texto tamanho 1, né? Lembra que eu expliquei pra vocês lá que antigamente, quando era feito na prancheta, existia lá o gabarito, né? O normógrafo, que nem o abecedário. E aí, era chamado de régua, né? Régua 80, régua 100. Então, a gente usa a régua 80 pra desenhar, tá? A cota, que é o tamanho pequeno. Então, na escala 1 pra 50, o tamanho do texto na cota é 0.01, se eu não me engano, tá? Então, o 0.05. Vamos confirmar aqui, ó. Então, com os estilos de desenhos aqui, você vai procurar escalão pra 50, tá? Vem aqui na escadinha e pega, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho dois estilos de cotas, tá vendo? Eu tenho a cota aqui, cota externa, né? Com linha de chamada, e cota interna, que é só o texto, tá? O que você vai fazer? Você vai selecionar essas duas cotas, tá? Vai dar um CTRL C, tá? CTRL C, vem pro seu desenho, tá? E vai dar um CTRL V, tá? A partir do momento, você já colou o estilo da cota, tá? Então, eu vou colocar aqui do lado, beleza? Habilita o Layer Cota, tá? E aí, como é que funciona? Pra você mudar o estilo, você vem aqui na aba Home, tá? A aba Annotation. Aí, aqui na aba Annotation, você vai ter, ó, os estilos. Então, você tem o estilo de texto, estilo de cota, estilo de tabela. Tá vendo aqui, ó, que tem um pincelzinho em cima da cota? Olha lá, chamado Dimension Style. Se eu clicar nesse botão, né, que é o Dimension Style, veja, aqui eu tenho os estilos de cotas criados, tá? Se você clicar em Modify, você vai entrar nas configurações da cota. Mudar a cor, o tamanho, aqui o símbolo, tá? Mas, no caso, já tá configurado. Então, veja, eu tenho aqui 1 para 50 e 1 para 50A, tá? Então, a 1 para 50, olha, é o estilo de cota externa. E 1 para 50A é o estilo de cota interna, tá bom? Então, você dá um close aqui, beleza? Vem aqui em Annotation, e aqui você muda, né? O ISO 25 é padrão do AutoCAD. Aí, você vem aqui, ó, e escolhe, ó, a escala 1 para 50, tá? Ó, 1 para 50A. A partir do momento, você configurou o estilo da cota 1 para 50, cota externa, tá? Então, tá. Você pode apagar essas duas cotas. Como é que você faz a cota? Pra você fazer a cota é simples, ó. Você vem aqui no botão Linear, tá vendo aqui, ó, Linear, tá? Se você clicar na setinha, existem algumas opções, tá? Então, eu vou explicar cada uma, beleza? Então, eu vou pegar o Linear. Como o próprio nome diz, a cota Linear você só consegue cotar na horizontal e na vertical, tá? Você não consegue cotar na diagonal. Então, por exemplo, se eu clicar daqui até aqui, tá? E puxar, ó, veja, ele fez a cota, tá? No caso, né, o enunciado do exercício está em centímetros, só que a gente desenhou em metros, tá? Todos os estilos de cotas aqui do arquivo Biblioteca Básica está configurado pra metros, tá? Se você estiver desenhando em centímetros ou milímetros, vai ficar desproporcional, beleza? Então, tá. Veja, pode ver que já está configurado aqui, ó, todo o tamanho da cota, né? Isso é pra cada escala, tá bom? Se eu pegar a cota aqui, vim com o botão direito, seleciona a cota, botão direito, em propriedades, você vai ver que está escrito aqui, ó, Rotated Dimension, tá? No AutoCAD, cota vertical horizontal tem o nome de Rotated Dimension, tá? Vamos agora fazer uma cota horizontal, uma cota vertical. Eu vou pegar aqui o Linear de novo, né? Olha o que ele mostra aqui embaixo, ó, DIN Linear, é o comando. Ele está falando, especifica o primeiro ponto. É como se você fosse desenhar uma linha. Clica aqui, desce e clica no final da parede, tá? Puxa, tá? Ó, ó. Ele já vai colocar o comprimento certinho, beleza? O que você pode fazer com a cota? Se você selecionar a cota, tá? Vão ficar cinco pontos azuis. O ponto azul do texto, você consegue, se você desligar o F8, você consegue mudar a posição do texto, tá? Isso é bom para as cotas não ficarem encavaladas, tá? É, outra coisa. Deixa eu desfazer aqui. Se você selecionar a cota e clicar nos pontos azuis da linha, aqui, ó, você consegue aumentar ou diminuir o espaçamento da cota até a parede, tá? Então, você pode alterar essa distância. Se você clicar na linha de baixo, que é o pé da cota, né? Você consegue alterar o comprimento da cota, né? A referência. Então, é dinâmico, né? Onde eu clicar, ele já altera automaticamente o comprimento da cota, tá? Então, no caso aqui, eu vou cotar exatamente como está no exercício, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou apagar essa cota, tá? Eu vou apagar essa cota aqui. Tá? Ah, mais uma particularidade da cota. Se eu clicar aqui, por exemplo, se eu fizer uma linha na diagonal, aqui, ó. Tá? Ó, uma linha na diagonal. E eu quiser cotar com linear, ó, vou clicar daqui até aqui. Veja que ele não deixa, ó. Eu só consigo cotar como se fosse um triângulo retângulo. Na horizontal ou na vertical, tá? Eu não consigo cotar na diagonal. Daqui a pouco eu explico como faço para cotar na diagonal, tá? Então, vamos lá. Você pode digitar o comando, que é dininear, tá? Dininear, tá? E aí, vamos fazer como está aqui, ó. Primeiro, vamos contar as paredes. Então, eu clico daqui até aqui, ó. E puxo, tá? É, você também pode definir a distância entre a cota e a parede, tá? Então, eu vou colocar aqui mais ou menos no olho. E aí, a gente deixa alinhado na mesma altura, tá? Deixar assim. Aí, essa linha aqui da cota, eu clico e subo, tá? E aí, vamos continuar. Você vem aqui de novo no linear, ó. Pega o... Veja, quando você cria uma cota e posiciona onde você parou, fica um botãozinho, um estilo como se fosse tira o alvo, que é o node, tá? Se você clicar aqui, você continua da última cota que você parou, tá? Então, eu vou vir aqui da parede, né? Até o final aqui da parede do banheiro, tá? Ó, 2,70, alinha com a cota e continua, tá? Ó, sempre na sequência. Por último, aí você arruma a posição, seleciona as cotas, né? Coloca a linha de chamada da cota em cima da parede, pra não ficar sobreposto. Então, beleza. A parte de cima tá feita. Agora, vamos criar uma cota que é o comprimento total da cota, né? Que é, se você somar todas as suas distâncias, tem que dar 5 metros, né? Que é o tamanho da kitnet. Então, você vai pegar aqui o linear, vai puxar da extremidade esquerda até a extremidade direita, tá? Ó, 5 metros. Beleza? Agora, vamos fazer aqui, ó, do lado direito, tá bom? Do lado direito, ó, mesma coisa. Eu pego o linear, né? Vou clicar aqui, ó, e clico até a parede. Puxo aqui, mais ou menos na mesma distância, pra ficar simétrico, tá? E aí, tem um recurso interessante. Eu tô criando de uma em uma. Você pode dar um comando, que é pra fazer contínuo, de forma direta, tá? Se você vir aqui no linear, ó, é... Aqui, ó, no linear. Deixa eu ver se eu me lembro. Peraí, deixa eu habilitar aqui. Ó, você tem que vir aqui na opção Annotate, tá? Vem aqui em Annotate, tá? Annotate. Ó. Aí, aqui vai ter uma aba específica pra cota, que é Dimension. Você vai pegar esse cara aqui, ó, o Continuum, tá vendo aqui? Ó, Continuum. Esse Continuum, ele vai continuar cotando do último ponto que você cotou. Então, você vai direto. Como se fosse num tiro só, tá? Ó. Então, aqui, ó. Aqui eu coloco 1,20, ó. Tá vendo? Vai direto, ó. 10, 13,45. Tá vendo? É mais rápido, tá? E aqui, 3,50. Beleza? Ah, quero deixar o texto fora. Não tem problema. Dentro. Você seleciona o texto, ó. Posiciona ele dentro aqui, tá? Não tem problema o texto ficar do lado quando a cota é muito estreita, tá? É até melhor pra não ficar encavalado, tá? Então, coloca dentro. Lembrando da... Da qualidade. Se você escolheu colocar os textos internamente, todos tem que ficar internamente. Não pode ficar um pra fora, tá? É questão de estética, né? Beleza. Agora eu só vou arrumar aqui, né? Como sempre. Puxa o texto da... A linha de chamada da cota pra fora. Tá? Beleza? Aqui também. Aqui embaixo também. Mais um aqui. Tá? Pronto. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Viu que... Ó, eu errei aqui na medida, ó. Ficou 5 centímetros a mais a sala. Mas eu vou manter assim. Não vou mudar não, tá? Vou jogar aqui mais pro lado a tabela de esquadria. Agora aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vamos... Vou pegar aqui a planta kitnet e jogar mais pra baixo. Tá? Vamos fazer aqui embaixo. Tá? Então, mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó. A cota linear. Tá vendo? Vou começar aqui da direita pra esquerda. Face externa. Até a face interna. 10 centímetros, né? Aí eu pego o contínuo aqui, ó. E vou embora. Tá? Ó. Eu vou até 4,80. Tá? E aí o 10 aqui. Mesma coisa. Posiciona a cota dentro. Tá? O texto da cota dentro. Beleza. E agora, vamos fazer do lado esquerdo. Mesma coisa. Linear. Vou fazer de cima pra baixo. Tá? Então aqui, ó. Vou clicar na face externa. Até a face interna. Puxa a cota do lado. Pega o contínuo. E vai embora. Até a face interna. Aí você pega da face interna até a face externa. Tá? Beleza, ó. Arrumou. Aí é só selecionar a cota e puxar a linha pra fora. Beleza? E por fim, vamos fazer a cota total, né? Ela não vai dar 5 metros. Ela vai dar 5,05 metros. Então, ela tá com 5 centímetros a mais. Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. O linear. Tá bom? Aí eu vou pegar da face externa até a face interna. Tá? Não deu 5 metros mesmo. Ó. Tá certo. Tá? Beleza, pessoal? Então tá aqui, ó. Cotei. Agora é só arrumar aqui a cota externa, né? Sempre pra fora, pra ficar bonitinho. Tá? Beleza? Agora vamos lá. Vamos agora pra outras particularidades do comando, tá? Imagina que você tem, como eu falei, né? Uma rampa, tá? Você tem um talude ou alguma coisa que é inclinada. Como é que você mede na diagonal? Você vem aqui, ó. No linear. E você pega a opção aligned. Tá vendo aqui, ó. Align. Tá? Clica. E a mesma coisa, ó. Clica no ponto inicial até o ponto final. Olha só. Tá vendo, ó. Ele vai puxar a cota na diagonal. Tá bom? Essa é a opção. Se você selecionar a cota, vem com o botão direito. O nome do objeto é outro, né? Rotate Dimension. É aligned Dimension, tá? Então, quando vocês verem aligned Dimension, quer dizer que é uma cota. Cota na diagonal, beleza? Existem outras também que vocês podem usar. Imagina que você tem, por exemplo, uma piscina. Que é em formato circular, né? Um ofuro, né? Uma jacuzzi, sei lá. Você quer saber o raio do círculo, né? Ou o diâmetro. Você vem aqui, ó. Na setinha. E você pode pegar a opção do rádios. Ou do diâmetro, tá? Então, eu pego o rádios. Clico no círculo. E eu escolho a posição. Tá vendo aqui, ó. Então, eu fiz esse círculo no olho. Ele tem um raio de 3,85 metros, né? Se eu pegar o diâmetro. Lembrando que o diâmetro é sempre o dobro do raio, né? E clicar. Olha só. Ele vai colocar o símbolo Φ, né? Esse círculo, com esse zero, com esse tracinho no meio. Quer dizer, ele está grega Φ, tá? Então, é diâmetro. Então, quer dizer, ó. Diâmetro 7,69 metros, tá? Aí você também pode alterar o tamanho da posição da cota. Ou alterar aqui a posição do texto, tá? Igual na opção da cota linear, tá bom? Ah, professor. Eu quero também saber, por exemplo, o arco. Eu tenho o arco. Imagina que eu tenho, por exemplo, uma varanda. Que ela é em formato de arco, né? Ela tem uma deflexão. Então, imagina aqui que eu tenho uma varanda. Vou fazer aqui um arco, tá? Um olho mesmo, só para vocês entenderem. Beleza? Eu tenho aqui uma varanda. E ela é arqueada. Como é que eu coto o arco, né? Eu não posso usar o raio. Porque ele vai dar o raio. Eu quero saber o comprimento. Que a gente chama de desenvolvimento da curva, né? Quando você tem um segmento que é curvo, o termo certo é desenvolvimento da curva. O comprimento da curva. Então, você vai pegar essa opção aqui, ó. Opção arc length, comprimento do arco, tá? Aí você vai clicar no arco. E veja, ele vai desenhar o comprimento, né? Vai informar. Só que ele faz um símbolo de meia lua. Tá vendo aqui, ó? De meio círculo. Esse símbolo em desenho técnico quer dizer que você está contando algo que é circular. E não que é reto. Tá bom? Outra coisa que dá pra fazer também, você também pode pegar a cota de uma coordenada. O eixo X ou Y, tá? Então, por exemplo, ó. A gente sabe que aqui embaixo é a coordenada do cursor, né? Dinâmico, né? Eu movimento o mouse. Aqui embaixo muda. Que nem no Google Earth. Agora, se eu quiser saber, por exemplo, a cota, a coordenada de um ponto, especificamente, né? Que a gente usa muito em topografia. O que você faz? Você pode pegar essa opção aqui, ó. Ordinate. Tá vendo aqui, ó? Ó, Ordinate. Tá vendo aqui, ó? Que tem o símbolo do X e do Y. Cria a dimensão de coordenada. Tá? Então, você clica aqui e clica no ponto que você quer. Tá? Olha que interessante, ó. Na horizontal, Quando o texto está na horizontal, ele está cotando o Y, tá? Que seria o norte, tá bom? E quando o texto está na vertical, ele está cotando o X, né? Ou o leste, tá bom? Eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Ó, cota na horizontal, você pegou a coordenada do ponto Y. E cota na vertical, você está pegando a coordenada do ponto X, tá? Então, basicamente, essas são as cotas, tá? Os tipos de cota. O que que dá pra você também fazer? Você também consegue editar a cota, tá bom? O que que quer dizer editar a cota? Você consegue alterar o texto que ela informa. É só você clicar duas vezes nela, tá? Aí, quando você clica duas vezes, ó, você entrou no modo de edição, tá vendo aqui? O cursor fica piscando, que nem no Word. E aí, você pode, o que você digitar aqui, vai aparecer. Então, você poderia, por exemplo, colocar 5 metros, né? Informar a unidade de medida, né? 5 metros, tá? Pra todas as cotas. Mas, no caso, eu não vou fazer isso, não. É só pra vocês saberem que tem essa opção. Você também pode escrever o... Se você deletar, você apaga o valor que tem aqui, tá? Se você clicar duas vezes e apagar, não deixar nada escrito, ele volta pro comprimento que tá, beleza? Então, aqui, ó. Vou posicionar o texto aqui, pra ficar bonitinho. E aqui também, tá? Certo? Ó. O que também dá pra fazer é o seguinte, ó. Vamos posicionar aqui a tabela de esquadrinha aqui pro lado, tá? Ó. Então, vou salvar aqui o desenho, né? Vamos ver um pouco da parte de configuração, tá bom? Como é que funciona a parte de configuração? Se você vir aqui no Dimension, tá? E clicar nessa setinha aqui, ó. Vai aparecer os estilos de cota, tá? Então, por exemplo, se eu pegar a cota externa, tá? E vir no botão Modify, ele vai abrir uma janela. E aqui eu posso alterar, por exemplo, linha. Eu posso alterar a cor da linha. Eu posso alterar, é... o espaçamento da linha em relação à base, tá? Aqui na aba Símbolos e Flechas, eu posso mudar o estilo da cota, né? Bolinha, bolinha vazada, quadradinho, setinha, símbolo de integral, né? Os estilos que tem. Hoje, a gente costuma deixar no oblíquo que é de arquitetura, né? Que é o estilo mais comum, tá bom? Posso aumentar o tamanho do símbolo, tá? Aí, você tem que experimentar, tá? Mas, como eu falei, essa parte de configurar a cota é um pouco chato. Então, por isso que a gente já fornece para vocês o estilo para facilitar. Já vem mastigado. Você só desenha, tá? Não precisa ficar perdendo tempo com configuração de cota, tá? Mas, para vocês conhecerem, né? Texto, aba texto, você pode mudar a cor do texto e o tamanho do texto, tá? Então, no caso, na escala 1 para 50, o tamanho do texto é 0.2, tá? Tá bom? Vamos fechar, tá? E outra coisa importante. Se vocês estiverem trabalhando com cota, nunca explodam a cota, tá? Porque a cota, ela vem, vamos dizer assim, fechada, né? Se você pegar, selecionar a cota e apertar o botão explode, você vai zonear o seu desenho, né? Você vai, vamos dizer assim, você vai deixar ele pior. Por quê? Porque ele vai transformar tudo em linha, tá vendo? Aí você perde, você não consegue editar a cota. Então, a dica que fica, nunca, quando você for explodir, cuidado para não explodir a cota. Se vocês explodirem a cota, fechar e abrir o desenho de novo, já era, tá? Não dá para desfazer. Você vai ter que fazer a cota tudo de novo. Então, deixa eu voltar aqui. Pronto, voltei, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, tá bom? O que tem mais para mostrar aqui para vocês de interessante, tá? Então, eu expliquei aqui o contínuo, né? O quick. Ah, se você quiser mudar o estilo da cota, né? Eu estou aqui em anotate. Vamos fazer as cotas internas. Então, eu venho aqui, ó, e vou mudar para o estilo 1 para 50A, né? Aí eu vou pegar aqui o linear. Vou vir aqui, ó, no coordinate, por linear. Vamos pegar aqui, por exemplo, do banheiro, tá? Ó, veja. É só o texto, né? Parece que é um texto, mas na verdade é uma cota. Só que não tem as linhas. As linhas estão suprimidas, estão invisíveis, tá? Deixa eu só arrumar aqui que eu esqueci de arrumar. Tá certo. Beleza. Agora, vamos pegar aqui, vamos fazer a cota horizontal do banheiro. Então, linear, tá? Ó. Vamos fazer agora do dormitório. Aí já está mostrando, né? 1,20, na verdade. 4,80 já está mostrando também. 3,50. É, na verdade, nem precisa cotar internamente porque as cotas externas já estão mostrando, tá? O desenho é simples, é uma kitnet, não tem muito segredo, tá? Mas, uma coisa, a cota você tem que tomar cuidado pra você não ter medidas repetidas, tá? Quando você faz a cotagem, você tem que pensar o seguinte. O cara que está na obra, ele vai conseguir interpretar o desenho corretamente? Ele vai precisar usar o escalímetro? A ideia é que ele não use o escalímetro. Da forma que o desenho chega, ele tem que saber todas as medidas, tá? Então, é muito comum você ter um desenho que tem cota duplicada e tem local que está faltando a cota, né? Isso é muito comum no shaft do elevador e no hall. O pessoal esquece de colocar a dimensão no hall e no posto do elevador, tá? Mas, no caso aqui, como é uma kitnet, não tem muito segredo, né? Está bem simplificado, tá? Beleza, pessoal? Então, é isso, tá? Então, a gente vai postar a aula e se vocês tiverem dúvidas, vocês colocam aí na plataforma, beleza? Então, é isso. Bons estudos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.